Música De volta aqui minha skin bonita Pera aí Eu deixei ela meio bagunçada aqui Mas tudo bem né Não arrumei ainda Mas tudo bem gente Aqui ó Vamos deixar essas coisas bonitinhas aqui Então pessoal Vamos lá agora ver O que temos nesse mapa novo Que a gente acabou de criar Sei lá Uma seed nova aqui Esse mapa aqui é bem legal Na versão 1.10.2 E deixa eu ver o que mais A gente traz uma notificação aqui também Pessoal Que não é exatamente É um mod assim É uma modificação do Minecraft Só que não é nada absurdo Então não se preocupe Que não ajuda muito Caso você não saiba o que que é Ok Ah O que Isso aqui O que que é isso É sério Eu não sei o que é isso não É Ah Eu não sei O que que é isso Ué Que merda Pera aí Eu não to entendendo O que que é isso Pessoal Vocês sabem Fala no comentário Porque eu não sei o que é isso não Ah O que que é isso Sério mesmo gente É um templo novo É da 1.10 Porque eu nunca vi esse templo aqui não Aliás Todo meu survival Que eu já fiz na minha vida Eu nunca fui em uma jungle Então Na verdade Já fui e já fui Só que Nunca vi isso pelo menos Deixa eu ver Tem uma entrada nisso aqui Ah Tem uma entrada Tá Eu peguei os itens lá do Baú Cheat lá Só que É só uma coisa simples Não vem nada de tão bom Assim Tá Vem essas coisas bem ruim Mais ou menos Só que é pra sobreviver no começo De boa só Ah Mas o que que Aqui não tem nada aqui em cima Ok Tô com medo de morrer No primeiro episódio já Isso que é horrível Deixa eu ver aqui embaixo Aqui Deixa eu acender Aqui ó O que que temos aqui Deixa eu fazer o seguinte ó Pegar e deixar aqui ó A tocha na segunda mão aqui Colocar uma tocha aqui no meio aqui ó Só pra iluminar bem Isso aqui faz alguma coisa hein Isso aqui não Não tá me achando muito bem Esse lugar aqui hein Rapaz Parece uma pirâmide de armadilha Assim rapaz Não Tem redstone aqui Pera aí O que temos aqui Oh Isso aqui tem iron Oh louco bicho Pegar esses bagulhos Tudo aqui Porque vai importante né Vai que é importante Tá Tem Oh Tem pistão aqui já Pera aí É com É isso mesmo Pera aí Com machado que pega Olha só A pessoa falando nisso Vocês que estão assistindo aí Eu quero que vocês comentem aí O que vocês acham que devo fazer na série Deu uma série que está começando agora Vocês devem falar Porque no último episódio De nitroserve Vocês imploraram pra mim Ter nitroserve De novo Eu tô mais recolhendo Só nitroserve Vai ter nitroserve Vai ter nitroserve Não Desculpa pessoal Vai ter nitroserve É hoje Então pessoal Vamos dar uma zoeada Muito belamente Pera aí Pera aí Eu fiz um negócio errado Sem querer Tá Eu acho que agora acabou Esse negócio Eu vou levar esses lavangos aqui Porque é importante Ter lavangos lá comigo né Ah Certo Tô com medo Desse lugar aqui Aqui tem aqueles negócios Assim Eita nós Pera aí Deixa eu tirar isso aqui É perigoso Isso aqui Perigoso Matar eu no primeiro episódio Ah Vou tirar isso aqui Ó Tem flecha aqui dentro Certo Vou levar esse Ah Ejetor Certo Deixa eu levar ele aqui Meu Deus Tô com muito medo Desse lugar aqui Ele é meio estranho Mas ele Ah tá Ele era Ah Entendi O sistema dele era tipo Dali Sabe Daquela parte ali Então nada Que iria Ah Olha tem esmeralda aqui Oi Que legal Finalmente Achei esmeralda Nossa Cara Eu levei na cara Que nem vi Tá nois Pera aí Deixa eu tirar esse negócio aqui Eu nem tinha visto Esse ejetor aqui O louco Eu não tinha visto Nossa Eu ia morrer Já pensou Primeiro episódio Eu ia morrer Ia ser uma humilhação Deixa eu tirar esse ejetor Também Nossa Esse ejetor Tá muito perigoso Pera Deixa eu tirar essas coisas daqui Tirar essas Tudo aqui Redstones Esse bagulho é perigoso Rapaz Tá quase matando Eu aqui Esses bagulho tudo louco aqui Sorte que na 1.10 Ela recupera muito rápido A vida Pera aí Eu não tenho mais nada É Então vamos pra aqui Olha isso Olha essa rapidez Aí rapaz Tá Eu vou embora desse lugar aqui Já foi um lugar até que bom né Esse lugar Eu não sei o que que é Mais né Deixa eu levar minha tocha comigo aqui Que eu ganhei já E pra cima Aqui não tem nada mesmo É só isso aqui Bem isso aqui pode ser Nossa base né Por enquanto né Eu já queria até uma Na jungle Porque eu nunca joguei Muito na jungle Ia ser muito legal Explorar a jungle Sabe Porque eu nunca andei Muito pela jungle E tem um lugar bonito ali Pra caramba hein Olha Ou será que é porque Tá com shaders Tá ligado Aí fica bonito Isso aí pode ser né Ai Ai não Oxi Pera aí Vamos lá Vamos dar umas olhadas Que tem por lá Ah é Tem essas ovelhas Porque eu tô ouvindo barulho Cadê elas Ah Cadê vocês Ovelhas Ah tem uma ovelha aqui Tem uma ovelha aqui Pera aí Matar Ô Sua vaga Pilantre Deixa eu matar Vem cá Bichinho Bichinho aqui Eu sou do mato Rapaz Eu acabo Com uma porrada Deixa eu levar Essa madeira Que eu vim aqui Porque é importante Ter madeira né Gente Tá bom Deixa eu levar Essas madeiras da jungle Nossa Ia ser legal também Decorar com essas madeiras Essas madeiras da jungle Porque afinal Ah eu nunca decorei Com madeiras da jungle Essas coisas Então vai ser divertido E afinal gente Será que ó Vocês devem estar se perguntando aí Será que eu decoro bem Vamos ver aqui No longo do episódio né Nesse episódio Eu não sei se eu vou fazer Muita coisa Mas acho que vai fazer Alguma coisa Ou outra aí Ah Tem uma Um rio aqui né E eu acho o rio muito bonito Tanto que É Ah não Deixa eu pegar essas coisas aqui O que que tem aqui Oh tem uma ovelha ali Certo Vamos lá Pegando essa ovelha Bonitinha Tá Só que antes acho que Vou fazer uma picada de pedra Pra mim uma espada Porque essa espada aqui Tá né Não tá né Não tá aquelas coisas bonitas Assim Pegar aqui Fazer um stick Ah já tem stick Tem stick Já não precisa de fazer stick não Tá Olha dá pra gente ficar Nessa caverna Nessa noite aqui né Ah não sei que eu pego as lã Consiga as lã Tem que ver Oh dá pra fazer uma de ferro Já aí Mas eu vou fazer uma de pedra aqui Porque eu não vou ser tão Ostentação assim não Por enquanto Tem que se começar com a humildade É primeiro lugar né Rapaz Ah cadê o stick Aqui Eu vou fazer uma espada Ah vou fazer de ferro e espada Porque Espada é importante Que se eu morrer Eu vou ficar triste hein Rapaz Tá Tem carvão aqui já Isso é importante já Pera aí Pegar aqui Colocar Eita Eu errei Certo Vamos pegar aqui E pegar esse carvão Primeiro vamos pegar esse aqui Debaixo aqui E já deixar ali Já é portadinho pra mim Tá Pegar esse daqui Porque se eu ficar dentro da água Demora mais né Gente Caso vocês não saibam Eu vou demorando muito mais Ah meu Deus É chato recomeçar toda hora Gente Eu tô recomeçando isso aqui De novo É chato Meu Deus do céu Mas tudo bem gente Eu acho muito divertido o survival Então Nada que eu fique que me Ah Que eu não goste do survival Então vai ser divertido Vamos lá pegar aquela ovelha ali Aqui ó Pá Pá Matou em dois rios Agora vamos lá pegar outra ovelha Certo Pegamos outra ovelha aqui Então a gente vamos lá Agora vazer nossa cama Porque tá o que tá faltando Por enquanto né Porque nossa cama Já é importante Ser feito no começo Porque aí você não precisa ficar Aturando esses monstros aí Né gente Vamos lá Colocar esses Esses Negócios aqui Ó já tinha Já lanço suficiente Já antes disso Meu Deus do céu Tá Tem nossa caminha bonitinha aqui E deixa eu Como eu sou um ser Repanta as coisas Ser bom Aqui eu vou repantar Aqui a nossa árvore aqui Ah meu Deus do céu Pera aí Deixa eu quebrar isso aqui Ah Aqui ó Tem essas Esses carvões aqui Vamos pegar esses carvões aqui Porque Eita não O que é isso rapaz Pera Deixa eu pegar A minha tocha Que tá aqui na minha mão E deixar aqui ó Comigo Que é importante Ah é verdade Pronto Pra que Pronto Ilumina tudo já de uma vez Você vê assim ó Olha só Ilumina Mas se eu ficar assim Ilumina Olha só Isso é muito bom Iluminação infinita Certo Ah Deixa eu ver se tá ativado Uma coisa que eu curto Que é Acho que em quality Aqui ó Dynamic Negócio Além de aumentar Essa luz aqui Que sai desse negócio Aqui Ele ainda Faz muita coisa Tá ligado As tochas Tudo ilumina agora A tocha sempre iluminou Né Agora que eu penso assim O que eu tô falando Tá de noite já? Não tá de noite Ah Dá pra ver aqui A gente tá ficando de noite já Em Pera Tem que tomar cuidado Porque agora tá complicado Tô sem comida Ah não Tem comida sim É Mais ou menos Deixa eu pegar lá A nossa Crafting table De lá Pra não ficar Gastando as tuas coisas Ixi Tá longe pra caramba Deixa quieto Vamos fazer uma nova aí Que é melhor né gente Sem economizar Porque economizar Aqui nesse jogo Aqui não é legal Não Porque já economiza Na vida errada Aqui economizar Aqui é chato Tá agora vamos pegar aqui Nós fazer a nossa Primeiramente eu vou fazer Minha É O machado né Porque o machado é importante E depois eu vou fazer Minha pá aqui Porque é pá importante também O que eu ia fazer mesmo? Ah o que eu ia fazer? Ah sim Eu ia fazer comida Tá É Cadê minhas pedras? Só tem uma Como assim? Ah porque eu usou Ai deixa eu dormir agora Porque é importante Porque eu estou ferrado Né gente Ferrado não é uma coisa muito legal Perfeito Agora eu vou lá pra baixo Um pouquinho Tem que tomar cuidado Lá no baixo Lá no barro Vamos aqui Pra baixo Aqui Tomar um cuidado O que é isso? Olha lá Ficou meio estranho É tá Eu acho que eu podia fazer Um balde né Mas acho que não vou fazer Balde agora não Sem desperdício Ah Uh Tem ferro ali Eu não tinha visto antes Deixa eu deixar uma tocha Aqui Tá Tá Ah tá Cai Ah o louco Pera aí Pegar esses Nossa tem muito ferro aqui Nossa Aqui é uma mineração De ferro infinito Vamos começar o primeiro episódio Aqui gente E vai ter muitas séries Agora Novas Porque eu fiquei sem Postar vídeo Um tempinho aí Então vai ter novas séries Não se preocupem Séries muito legais Que eu suponho Que vai ser da hora Ah Aonde que Eu vou agora Tá Eu vou um pouquinho Pra cá Porque tem que tomar cuidado Aqui Porque pode vir um monstro E matar eu do nada Aí não ia ser muito bom Como é que eu vou voltar aqui Hum Tá Não tem nada aqui Vou deixar uma tocha ali Já Tá Eu vou deixar uma aqui também Pra garantia Nossa Tá muito apagado Esse lugar aqui Já que vai ser Nossa base Aqui um tempo Tem que deixar Um pouquinho iluminado Aqui isolado No canto dela ali Porque eu vou deixar isolado Mesmo Quem quiser me obrigar Que eu não deixar isolado Vocês vão ver Deixa eu deixar isso isolado Aqui no canto dela Ah É só fazer isso aqui Pera aí Pronto Sem lava Pai do céu Porque tem muita lava Aqui lava não é muito legal Ficar tudo da hora aqui Pera aí Ah tem bastante carvão Não precisa agora Eita Carvão ia soar Agora vai né Ô desgrama Pera aí Deixar um aqui E pegar esses ferros Aqui bonitão Tá Ah Bonitamente Pegaram esses carvão aqui Bonitamente Esses carvão inocente Foi coletado pela gente Sem saber o que deu Pegamos carvão aqui gente É não é de carvão não O ferro né Porque o ferro Ele é um cara Que a gente Pega nele Assim É isso aí Rapaz É coletado Devorado Aqui Não tem muito ferro aqui Olha só Muito bom isso Ah Meu Deus do céu Deixa eu pegar esse ferro aqui E ir pra lá Porque é muito louco aqui Rapaz Se eu acho muito ferro aqui Leva um creeper na cara Aqui Eu fico doido Não me controlo Pera aí Ixi Rapaz Do céu Eu tô Aqui Ah Tem nada aqui Rapaz Eu dei uma volta Que lindo Olha Aqui não tem nada Também Ah Tem carvão só Carvão não é muito importante Não Ah Meu Deus do céu Carvão não é nada Bom Porque tem muito carvão Né gente No começo é bom Ter carvão Mas É Eu já tenho carvão Já Então Eu sou um cara desumelde Sem carvão pra mim Rapaz Tá zona com a minha cara Pegar só esse carvão aqui Porque É Vai que um dia falta Né Aí eu preciso do carvão Aí ferrou Preciso buscar carvão Aí é chato pra caramba Né E eu não gosto De minerar Gente Fala a verdade Eu odeio minerar Só que Eu gosto de decorar Gosto de montar um sistema Bonitinho lá E não fazer isso aqui Que é mais chato Ter mineração Acho que ninguém gosta de minerar Até graças Eu quero ver Alguém que falar Eu gosto de minerar Né gente Se gostar de minerar Aqui pode entrar Na minha série Que eu deixo Você entrar Aqui Pode jogar Aqui a vontade Que eu deixo Você pode minerar A vontade Aí eu Pode ficar Terminando Se quiser O que temos aqui Eu vou ver O lugar que dá Pra fazer Nossa casa Agora Né Porque Nossa casa Não vai ser Nesse episódio Mas vai ser No próximo episódio Eu suponho que sim Eu não to Põe que vai ser No próximo episódio Tá gente Tô falando Ah vai ser No próximo episódio Sim eu acho Que vai ser No próximo episódio Tirou minha blusa Aqui rapaz Agora Agora Eu tô bodybuilder Aqui ó Vou até tirar Vou até tirar Chapéu aqui Deixa eu tirar Tudo aqui Eita nóis Tá aqui ó Tirar aqui ó Poupá Já era Eita nóis Pera aí Eu vou só deixar O que que eu tenho que deixar Aqui ó Pronto Aqui ó Rapaz Vamos lá Agora caçar Isso aqui né Caçar louco Certo Vamos lá O que que temos aqui Pera aí Deixa eu pular ali Naquela vinha Não tem nenhuma vinha lá É Isso aí Não tem nenhuma vinha Eu fui ali Eu ia ali à toa E bater a cara Assim Não tem nada Aqui também Mas aqui assim É um lugar bom Pode fazer nossa casa Eu gosto de ver a vista Do lugar Esse lugar tem uma vista Bonita assim Bonitinha E belamente bela Né Porque sabe né Que a vila A visão foi feita Para ver É isso aí Rapaz Deixa eu pegar aqui O que temos aqui Ai Eu quase caí Nossa Eu quase caí Feio ali Eu nem morri Mas tipo assim Eu vou ficar com pouco coração Certo Deixa eu ver O que temos por aqui Preciso de arranjar comida Né Olha Que ia ser legal Fazer nossa casa Olha que bonito Esse lugar aqui Rapaz Do céu Ia ser bem legal Fazer nossa casa aqui Nessa montanha aqui Eu acho que eu tinha Uma ideia Para nossa casa Que vai ser depois Né gente Aí depois eu vou te mostrar Para vocês aí Eu acho que vai ser da hora Vocês vão curtir Tem melancia ali Ia ser legal Pegar aquela melancia Deixa eu ver se eu Dá para pular aqui Dá para pular aqui Nossa Eu caí sem querer aqui Gente Sério mesmo Eu tipo Eu estava ali no beco Ali Eu estava ali no canto Ali De nada Aí eu caí Meu Deus do céu Deixa eu pegar aqui Essas coisas aqui Rapaz Porque está complicado Meu Deus do céu Deixa eu pegar isso daqui Acho que é com Aê É com isso mesmo Tá Deixa eu começar A coletar essas coisas Porque é importante Depois Aí começar a colocar Ali e plantar Isso aqui Aí eu vou ter Melancia infinita Sei Melancia não é a melhor Comida de todas Para você se alimentar Certo Porque não tem os nutrientes Certo Porque não é muito bom Aí Então eu vou ter que É só improviso Por um tempo Olha Uma outra ovelha aqui Eu vou matar ela Nossa Você viu essa minha Double Supremo Aqui O upgrade Eita Pai Vem cá Ovelha O machado Ah O machado está mais forte Que é a espada Eu tinha esquecido Esse detalhe Outro ovelha ali Rapaz E ela está com uma maçã Ah não Stop Ué Morreu rapaz Agora você vai ver Então aqui Vamos kill E morreu Só com o hit kill Aqui rapaz Agora vamos para a casa Ali porque Senão eu vou perder O lugar da minha casa E aí ferrou né gente Aí os caras ali Vão invadir minha casa E começar a falar Assim Ah Essa casa é minha Aqui Essa casa aqui Isso não tem dinheiro Nenhum rapaz Então aí ferrou né Aí eles Vão levar meus minérios Que eu deixei ali na forneira Ali os caras aqui Tudo vai querer me assaltar Ali tem que tomar cuidado Ali que eu deixei a porta aberta Os caras é perigoso Ali assaltar minha casa Ali Tem que pegar ali Minhas coisas de volta Ali porque Tem que tomar cuidado Nesse lugar aqui Que é Brasil Tem que tomar cuidado Aqui porque eu estou Na Amazon É tipo isolado É tipo isolado É tipo isolado Aqui olha Aqui olha Ah é ali Ali achei Achei gente A chama Não se preocupe Eu não me perdi Eu não tô na lagoinha Aqui onde será que eu tô Será que eu tô na lagoinha Será que eu tô perdido No cano deserto Querer matar aqui Será onde eu tô Meu onde que eu tô Será que eu tô aqui ó Eu tô ficando louco Aqui quando eu tô louco Eu não me controlo Vamos aqui agora Volta pra minha casa Ah não é aqui não É aqui Pera aí É pra cá Vamos pra cá Caminhando pro lugar errado Pera aí Oh 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 Vamos pra cá Ah gente eu queria ver Será que isso aqui Tampa água Não pera aí Vai Ah vai cagar Pera aí Ah tampa água Isso aqui Eu não sabia disso não Certo Nossa Isso aqui foi muito pouco Ah mas tudo bem Ah certo Ah eu vou orar ali depois Só que agora não dá parar Não dá parar Foi isso gente A gente tem essa nova intro Muito bonita Que vocês viram aí E eu queria perguntar Se vocês acham A intro muito Se vocês acham ela bonita Porque muito bonita Eu não sei Porque foi eu que fiz Então não sei se vocês vão provar Se vocês vão provar E vocês dão like nesse vídeo Tá bom gente Foi isso gente pessoal O último vídeo de Skyroars Que teve a presença do Tecive Também né gente Vocês deram muito like E deram dislike também Se vocês deram like Esse vídeo aqui ó Eu vou até a sua casa aí rapaz Vou matar todos os pokémons Que você tem aí na sua casa E rapaz Você vai ver Você vai achar nenhum pokémon Na sua casa Você tá ligado Eu vou acabar com a sua raça Principalmente com você Tecive Olha pra minha cara aqui Tecive Eu vou te matar agora Eu falei pra você Tecive aqui ó Eu vou te matar Agora que eu dei um dislike no vídeo Aí rapaz Eu vou te matar Vou pegar essa faca aqui Dá umas peixeirada na sua testa Entendeu? Espere comigo Eu tô Tô na sua busca aqui ó Rapaz BUUUUUUU Se aparecer 50 dislike lá Eu te mato Vou acabar com a sua raça E rapaz Opa Voltamos aqui pessoal Vamos lá Voltamos lá Porque eu já tava aqui Só que Aqui ó Eita nóis Ah eu coloquei isso aqui Tá Como é que é Ah tá Peraí É isso mesmo Que nem a bálbora É que nem a bálbora Você tem que fazer isso aqui Peraí Aqui Ué Ué Cortou o que isso aqui rapaz Que isso É um bagulho pequenininho Tô louco Peraí Deixa eu coletar isso aqui Comer um pouquinho mais de mim Eita Quase cai aqui Rapaz do céu Peraí Eu tinha uma ideia Eu vou cair aqui uma hora E eu vou fazer o que Sistema de segurança aqui né gente Qualquer coisa se cair Se eu cair Eu vou cair ali pelo menos Eu vou fazer uma armadurinha já É aqui Mais ou menos né Porque não tem necessidade De fazer uma coisa tão grande Agora né É fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Certo Deixa eu trocar uma armadurinha bonitinha Ah o que mais eu preciso agora Certo Eu acho que eu preciso de Tem nada pra fazer agora Vou dar uma explorada por aí Uma mais É Antes de dar uma explorada por aí Esse episódio vai ficar por aqui pessoal Caso você tenha gostado desse vídeo Eu peço Deixe um like Compartilhe com seu amigo Um grande abraço Eu sou Fandu E eu bati na minha mesa Tchau Bye